Philip J.T. Poker Bratelmutz Jr. Madison, Wisconsin, 16 de julho de 1964, é um jogador de pôquer profissional. Campeão do Main Event, evento principal, da Voro de Séries of Poker em 1989, possui outros 10 títulos em eventos da VSOP, sendo a maioria na modalidade Oden. Com o total de 14 braceletes, é o maior vencedor da história da VSOP, superando o recorde de Doilly Brunson e Johnny Chan, ambos com 10. Biografia iniciou seus estudos na Universidade de Wisconsin em Madison, porém, após três anos de curso, abandonou os estudos para dedicar-se integralmente ao pôquer. Atualmente, Elmuth reside na cidade de Palo Alto, Califórnia. É casado com Catherine Sanborn e tem dois filhos, Philip III e Nicholas. Carreira no pôquer foi em 1989, aos 24 anos, que Elmuth tornou-se o campeão mundial de pôquer mais jovem da história. Após este feito venceu outros 10 eventos do campeonato, em diferentes modalidades do jogo, totalizando 11 títulos. Elmuth também participou de alguns eventos da Voro de Poker Tour, tendo chegado por três vezes a mesa final. Em 2005 foi o campeão do evento inaugural do National Yadisap Poker Championship, derrotando Chris Ferguson na final. No ano de 2006, disputando o mesmo torneio, foi eliminado em sua primeira disputa, contra Chip Reyesi. Em 11 de junho de 2007, Elmuth tornou-se o maior vencedor da história da Vsop, conquistando seu 11º bracelete no torneio no evento de número 15, na modalidade no limite ou dencombue em 1.500 dólares. Além disso, ainda conquistou o prêmio em dinheiro de 637 mil dólares. Em 09 de junho de 2015, alcançou mais uma marca histórica, conquistando seu 14º bracelete no evento número 17 RAS Championship com Buying de 10 mil dólares. Conquistando 271 mil dólares. Foi também por três vezes campeão da Late Night Poker. Até hoje Elmuth ganhou em prêmios na Vsop 8 milhões, 182 mil, 696 dólares.